Qual é rapaziada ligada no canal do BR Futsal? Tamo de volta meus parceiros e minhas parceiras com mais um vídeo muito fera Se você não me conhece eu sou o Billy, se é a primeira vez aqui, seja muito bem vindo a esse canal Hoje o tema é malandragens do Futsal, rapaziada, aquele vídeo que vocês tanto gostam Mas antes da gente já ir para as malandragens aí que eu vou passar para vocês Para vocês ficarem maldosos na hora do jogo, rapaziada, peço por favor, deixa o like aqui Não esquece, se eu estou esquecendo de pedir, se eu estou esquecendo de deixar E sim, para você é muito pouco, dá uns like aqui, você acha chato eu ficar pedindo Mas para mim faz muita diferença, rapaziada, muita mesmo E deixa um comentáriozinho aqui, fala qualquer coisa que você achar aí Deixa uma outra malandragem que você conhece, enfim, qual malandragem você mais curtiu Deixa um comentário e um like que é muito importante para mim E compartilha esse vídeo também com seu parceiro que é malandro, gosta da malandragem Tamo junto? Valeu, rapaziada, isso ajuda muito, conto com você, hein Bom, então vamos lá, malandragens Essa é a nossa parte 3 da malandragem, se eu não me engano Ou parte 4, não sei, eu vou conferir aí na hora, eu vou colocar aí na tela Mas como eu já falei, essas malandragens aqui, alguém pode achar que é pai, não é muito bom fazer isso Mas assim, são malandragens de vivência, não é para querer prejudicar ninguém necessariamente, entendeu? É mais para, enfim, aquela malandragem do bem, malandragem do bem, tá ligado? E como eu sempre falo, né, eu não me responsabilizo pelos danos causados também Porque tem malandragem aqui que o adversário pode não gostar e pode sobrar aquela bicura Enfim, não me responsabilizo, mas tô passando Se quiser usar, use à vontade, porém, não me responsabilizo Primeira malandragem, vamos começar logo esse vídeo que o bagulho é malandragem e a gente gosta de malandragem A primeira, essa é muito boa, rapaziada, muito, funciona demais E assim, tem até um vídeo que eu postei no Instagram dessa malandragem que os caras fizeram É o seguinte, quando for falta, muito boa de fazer, rapaziada, sério Você sabe que o goleiro, para montar a barreira, ele se baseia em vários aspectos E um deles é qual o pé bom do batedor Então se o cara vai bater, o cara é destro e a falta é na direita do jogador, né, na esquerda do goleiro Se o cara for destro, o goleiro coloca a barreira um pouquinho mais para fora Por quê? Para o cara não bater por fora da barreira Então essas coisas influenciam A malandragem é muito boa, rapaziada, é na hora da falta você fingir que seu pé bom é seu pé ruim O que eu quero dizer com isso? Minha perna boa é a direita Eu vou bater a falta, eu me posiciono para bater como se eu fosse canhoto Por quê? Porque o goleiro vai posicionar a barreira achando que eu sou canhoto Na hora que o juiz apita, eu troco de lado e bato com a minha perna boa Provavelmente a barreira vai estar mal montada para a minha perna boa, para a minha perna direita Porque o goleiro acreditou que eu era canhoto Essa malandragem é muito boa, muito, muito, muito boa, sério Funciona demais, faz no jogo que vocês vão ver o tanto de gol que vocês vão fazer de falta por causa dessa malandragem Outra malandragem também que funciona, sabe qual que é? É no escanteio, quando você vai para bater o escanteio assim, você posiciona a bola, faz tudo direitinho Mas isso tem que ser antes do juiz apitar ou dele começar a contagem Se o juiz começar a contagem da batida, aí você tem que bater logo Mas pega a bola rapidinho, coloca na marca, faz que vai bater, passa o pé por cima da bola e troca Chama o outro parceiro para bater Meu amigo, é perigoso, mas funciona também Porque você ganha um tempinho, você destabiliza o outro time Você muda a marcação, porque o cara que está na área já está sendo marcado Quando você finge que vai bater, chama outro cara, quando troca, faz a sua troca A marcação fica meio perdida Então é uma malandragem também que ajuda Essa aí da troca do escanteio, dá para fazer na lateral também Mas fiquem atentos ao apito e a contagem do juiz Se já tiver começado, aí já está valendo Tem que bater, porque se for fazer a troca no tempo da contagem, aí vai dar ruim Vai dar ruim, papai, estou avisando Mas essa de fingir que vai bater, passar o pé por cima da bola, funciona Até na falta também dá para fazer isso Dá para fazer essa malandragem na falta também E fica show Nossa terceira malandragem é do goleiro, rapaziada É uma malandragem que o goleiro tem que fazer E ela é muito boa, principalmente para acalmar o jogo Quando o jogo está muito pegado, enfim Ou quando você está ganhando e quer gastar um tempo Tudo bem que no futsal você vai falar Ah, no futsal o tempo para Sim, o tempo para Mas muitas vezes, quando você para um jogo, muda muito a história Muda muito o contexto Então é importante ter essa malandragem para você saber Uma forma de dar uma esfriada no jogo Quando estiver muito pegada Ali você está ganhando, os caras estão muito em cima Goleiro, desamarra o próprio cadarço No migué, mas tem que ser no migué Sem mostrar Por quê? Porque quando você usa luva, a maioria dos goleiros Do futsal nem tanto, mas no campo sim Mas quando o goleiro usa luva, ele não consegue ele mesmo amarrar o cadarço Aí tem que chamar o outro parceiro Para o parceiro amarrar Aí já leva mais tempo, mais tempo E se esfria o jogo, dá tempo do capitão organizar alguma coisa Do treinador falar alguma coisa Enfim, é uma dica boa também Essa do cadarço do goleiro No campo ela funciona ainda melhor Ainda melhor porque o goleiro normalmente usa luva no campo Então assim, essa dica é boa Essa malandragem é fera Já fiz, inclusive Nossa quarta malandragem tá boa Essa malandragem eu assumo Ela é um pouquinho mais suja Um pouquinho mais suja que as outras Porém, assim É aquela coisa Não tem como Os caras fazem Você tem que fazer também Enfim É aquela de ir andando com a bola Um pouquinho mais pra frente Na falta Ou no lateral E isso, rapaziada Ela vale a pena até Não só pra andar pra frente Porque às vezes O juiz coloca ali a falta A barreira vem andando pra frente, não é? Pois é, uma malandragem boa É você colocar a bola mais pra trás Você vai ficar um pouco mais longe do gol? Vai ficar mais longe do gol Porém, você vai ter mais distância pra bola não pegar na barreira Então é só uma malandragem boa De tentar colocar a bola um pouquinho mais pra trás Ou se você quiser um pouquinho mais pra frente também Na lateral da mesma forma Quando o juiz tá conversando ali Alguém fazendo alguma coisa Vai andando um pouquinho pra frente Um pouquinho pra frente Pra ganhar num espacinho Mas se for melhor pra você bater mais pra trás também Vai andando um pouquinho mais pra trás Um pouquinho mais pra trás E aí você bate até onde você conseguir ir Mas tem que ser discreto Porque se não o juiz vai ver Vai dar ruim Mas assim São malandragens do bem Malandragens do bem Ó, essa última também Essa quinta Ela também é um pouquinho mais suja Um pouquinho bastante mais suja Inclusive tem vídeo também Que eu já gostei no VR Vou tentar achar pra colocar pra vocês Que os caras fazem isso Qual que é a ideia? É você distrair ali os jogadores Na hora da falta Falando com o juiz Por exemplo, reclamando com o juiz Você fala Pô, aqui juiz Os caras tão andando Na hora que os caras distraem com o juiz Que o juiz também dá aquela coisa Você vai e chuta a falta Só que assim Essa malandragem é perigosa Porque às vezes o juiz pode entender mesmo Que você deu o antijogo ali E aí ele pode mandar voltar Mas às vezes acontece Que você consegue distrair No pênalti também É legal Essa malandragem também Ou no tiro livre Você vem andando Como se não quisesse nada Vem andando sem tranquilo Entrando tranquilo A hora que chega na bola Você bate Só que isso tem que ser depois Do apito do juiz Mas porque o juiz apito Você vem andando normal O goleiro acha Ele não vai chutar Ele tá vindo andando Você parece que vai arrumar a bola Entendeu? Você finge que vai arrumar a bola Assim ó Quando você assusta Vai lá e chuta Essa malandragem é boa Distrair os jogadores E o goleiro na hora da batida Aí pode ser Tentando falar com o juiz Montando Aponta a barreira Assim pra pô Os caras tão andando Você vai andando devagarzinho Fingindo que vai pegar a bola E chuta Enfim Essa é a malandragem Se quiser fazer Faz É arriscado É arriscado Mas são malandragens da vida Da vivência Faz parte Rapaziada Não esquece o like Seu comentário aqui embaixo Que é muito importante pra mim Se você gosta desse estilo de vídeo Das malandragem Sei que vocês gostam muito Então deixa o comentário aqui Salvo o pai Que tá difícil Mas nós não vamos parar nunca Porque eu gosto de fazer isso E vocês gostam também E nós vamos juntos sempre Bem, a Fute de Satanária Até o próximo vídeo Valeu É nóis